Aô bichão! Recadinho rápido rapaziada, o tiozão tá on todos os dias livezera lá na Twitch, lá na roxinha rapaziada Ó, sorteio pra sub, clã, headset, vamos começar com o headset da Razer já pra quebrar o pau no sub E fazer o canal do tio crescer rapaziada, lá na Twitch, lá na roxinha, link tá na descrição Entra lá, dá um subzinho pro tio, né mano, é de graça rapaziada, pra quem tem um prime Tamo junto, headset na mão, e é nóis rapaziada Vários outros prêmios, outros gift cards da Steamzera, vamos sortear e bora pro vídeo, tio Bora pro vídeo, tio, 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 tio Ô bichão, vai aonde, Engie? Meu, ó meu life Putz Ô, dá não Ixi, só sobrou eu Ai Bora lá Opa Ô bichão Vem medicão Manito Ai Ai, vem não mano O tio tá on fire Wasted Isso, se cega tiozera O cara ressoiu ele lá no bomb Ué mano, onde esse cara tava, velho Meu amigo What the fuck Vamos matar todo mundo Isso Ô bichão O cara deve tá no bomb Tô aqui no meio, vou soltar não As piranha me olhando, pescando Bora rapaziada Para de treta Rapaziada treta demais, mano Isso é louco, clã Vamos embora, né velho Rapaziada tá tretando, hein O povo tá bravo, mano Os cara pensa que o tio caiu também no joguinho Há pouco tempo, mano É que não sei o que Cagou Cagou o que tiozão, né Nós joga bem, mano É que nós vai ver que a gente faz ele Tá pra conversar, bater papo Eu fico adendo pro chat Entendeu? E não vai, mano Não dá Ô medicão Médico de bomba, velho É pra caiu É pra caiu o fiofó da bunda, né mano Eu vou arruxar Deixa esse cara lá Isso, morri Ah, coruja Isso, coruja Deita, dá drop shot Drop shot não, né Deita, deita shot Tomou Olha lá, tu vai Esse cara off base, mano Maneto Esse cara é muito bravo, velho Esse cara é bravo demais Né, mano Nossa Ó, já chegou na voadora É pro cheater Eita porra Que isso, meu rei Tá no volante Ó, o volante Ó O boneco faz curva assim, ó Vixe Maria Ele fez o urprez Olha a carreta, mano Ó lá o outro Ó, ó Ó, Jeff Meu amigo Bora, rapaziada Vamos levar sabão Vamos pra um lá, mano Vamos ver qual é que é Desses caras aí Isso, fica na frente Boa, medicão Leva a bomba de novo Viu Boa Tá de parabéns Ô, mano Médico levando bomba Em pleno 2021 Rapaz Meio aí, Turraia Não, velho Não tem condição O cara já morreu lá, já Ó Porra, velho Foi embora com a bomba, mano Tem jeito não Porra Tá trolando Ô, Ambev Eu sou fã da Ambev, hein Minha nossa Ambev Eita porra O medicão veio voando Bebelho Ó o Jefferson Bora, Jefferson Ativa esse volantão Bora lá É Eu tô zoando Mas parece que ele tá de volante Essa arma É por causa da arma, tá, mano Olha lá Ele corre meio que Ele corre meio que o volante ligado Tá ligado Vou puxar sniper nessa pingoga aqui É, vamos rodando, né, velho Não dá BO A sniper não é puxa médico Puxa fuzileiro Puxa Porque Tá embaçado, hein Nossa Ai, morri Meu amigo O cara vai vir Morreu Aí, né, corre Ah, vou errar mais não, hein Não vou errar não Tem cara no meio Mano, esse monte de smoke aí Partiu Ai Vou morrer Vou morrer Rapaz Ó Chapona cantando aí Nossa Boi bumbar O cara dentro do bomb Qual que é outro? Mas vai, fi Mas vai pra morte Vai morrer todo mundo O cara também Olha lá Mano do céu Chiapa Chiapa sendo chiapa É mesmo, cara Chiapa power Bora lá Vamos voar daqui no meio Só vai Ah, mano Ah Ah Ah, velho Nossa Aí corre Ô, mano Acertei em meio das pernas do cara Tô horrível de sniper hoje também Viu Tom, ai Levou esse chilingado ali Vazou Ai Ixi Tem cara na base Aí moeu Eu tô sem compromisso Essa daqui não vai perder de surra Tem que trocar de classe, mano É Aí você já sabe, né, tio Ah, já vou puxar a braba, fi Vamos rodando Puxa chiapa Puxa sniper Puxa engine Puxa fuse Vai Pô Cadê o cara que subiu com ele Vai lá, Ambev Ah Ah O cara tá na base E aí em cima Ah, mano Que bala, velho Puxa triscou lá na Onde é fuse Puxa triscou lá na Nossa Travou o jogo Triscou na grade E veio na minha cara Ó o boi bumbar Complicado, viu, tio Complicado Bora, bora jogar Bora jogar Ó A braba, fi Meter 2x nela aqui Bora lá Hoje eu tô meio vesgo Tem que jogar com 2x, tá ligado Quem vai botar carinha Nossa Tem um bumbar lá no fundo Ô bichão Vai aonde, engine Meu Olha meu life Putz Putz Pô Dá não Ixi Ixi, só sobrou eu Ai Bora lá Opa Ô bichão Vem medicão Manito Manito Ai Ai Vem não Tio tá on fire Wasted Isso Se cega Tio Zera O cara O cara ressoi lá no Bomb Ué mano Onde esse cara tava Veio Meu amigo What the fuck Vamos matar todo mundo Isso Isso Ô bichão O cara deve tá no Bomb Tá aqui no meio Vou soltar não Chegou a arrepiar o Fiofó agora Meu amigo Brabo Fez 6k ou 7k Nem vi Meu amigo É nóis É nóis Baby O cara em cima Vamos lá de novo Meu padrinho Vamos lá de novo Nossa Ô bichão Agora embrasou Agora embrasou Fio Vem Ah Medicão Na base Ui Morreu Mano Acho que nem pegou Esse tiro Não Nem acertou Você é louco Tá vendo Como é que é Rapaziada Troca de classe Trocou de classe Nossa Pokébola Segue o baile Ó Ô bichão Não Pensei que tinha matado Ô mania Tem o mania De dar aquele hitzinho E confiar Naquela balinha Que o cara ia matar Tá ligado Ô mano Aí trollou Pô O jão Só tá no réis Hein velho Tô salvando O time Trabalhando Réis Corujão Quitou Alto Rai Nossa Torre Tá nas costas Eita porra O cara tá brabo Hein Ó Aí fudeu O time Também Hum Deu tempo Ainda Ué 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 Fala sério Mano Trolou Eu pensei que ele ia defusar Se ele puxasse ali No 7 segundos Dava Dava Tempo Né mano É foda Ai tiozeira Os meninos Tá brabo Ô véio Pinei Ô Pensei que não tava Pensei que não tinha ninguém ali Cara Meu O cara O cara quer matar o cara No desabilador Mano Aí tá trolando Véi Aí tá trolando Bevzera Vai morrer todo mundo Morreu todo mundo Véi Ah mano Os caras Tá dando mole 22-8 O medicão Lá Tá arregaçando Com a chiapa Bicho é bruto Brava Ó o RB RB é brabo Mano Meu amigo Ai Cara que mania De andar De smoke Na mão E flash Granada Eu vou Smocar na hora Errada Tá ligado Meu amigo Tem cara Tem cara Dentro do Bomb Já O jogo Tá travando Bomba Tá aqui Só segurar Base Ó o cara Esse é sai fora Tiozão O cara tá na nossa base Mano Olha aí Segura Segura O cara quitou Nossa Que bala Rushou hein Dentro do bom Passou a lambida Pô velho O time tá dando mole Cara Deixar os caras virar Mesmo Não Mano Vai Ó Já ruxaram Ali no meio Vixe Fudeu Acabou o time Já Ah Não acredito Tem dois Sério 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 Não vai dar nem chat Nem dá chat Ó Bugou o jogo Mano Quatro Contra dois Pelo amor De Deus Tá restando Geral Também O médico Lá Tá dando A vida Olha o volante Véi Fica no bom Vim mano Faz isso não Tá na dois Se fosse o Tuhai Eu ia por cima Tá bem na liguinha Deve estar cravado Deve estar cravado no meio Certeza Corredor Os caras jogam bem Mano Bora Eita porra Meu amigo Rapaz Partidinha feia Véi Bora bebê Cadê o Henry Cadê o Henry Pra plantar bomba Ó Ó Bomba tá lá atrás Aquele pixelzinho ali É chato O caramba Onde o Henry tá Mano Olha o medicão Dando costas Faz isso não Itachi Vamos ruxar Que é o que vira Tem cara em cima Ainda Tem cara em cima ainda Nenhum do bomb Aí Meu amigo Nossa Aí fodeu Ai Eu vi no minimap Ele no meio do bomb Véi Meu Deus Bora detonador Tomou na jabiraca Era só segurar Era só segurar Era só segurar Jogador bravo Tá um barra onze Meu padrinho Bora jogador bravo Tá de cash Arma de cash Tem que jogar Arma de cash Joga sozinho Igual a rapaziada Fala É dois Né véi Baze Hum Hum Eita porra Não Ai mano Acabou que Trolou Vai morrer todo mundo Pô time Agora tem que ganhar Véi Cadê o Angel Ó a bomba lá atrás Os caras não pegam a bomba Véi Tão carando bomba Tô ficando louco Eu joguei smoke ali Eu vi um cara passando Tô ficando louco Ó o caboclo aí Nossa Esse cara vem em costa Deve ter em cima Ai Marquei Devia ter continuado reto Fui parar Já tava levando hit Já tava levando bala Nas costas O Henry Deve ter dado uns 20 HS O Jão já deve ter dado uns 20 réis Mano Cê é louco Auto high Confia hein Mano O cara joga no notebook É 30 FPS Cês acreditam? Joga demais Mano Joga super bem Mano De sniper De médico Ó a bomba Véi Ô mano Trolou Não pode acontecer isso daí não Ixi Acabou a bala Acabou a bala Véi Nossa Que travadeira Véi Tá travando né mano Bora clã Rapaz Partidinho Saboado hein Ó acho que é dois Que tem um cara atirando ali É um É um Ih mano WTF Não é corredor Bora 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 Isso Trava Juguinho Ó Nem precisei matar Sobrou o God Isso Tira Tá no corredor hein Ai Vai besta Vai brincar O cara matou 33 Eu tô lá 32 Meu amigo Bora rushar hein Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Tiozão Engie Pega essa bomba aí Só vem Padrinho Só vem 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 tranquilo Eita porra Vamos rushar Agora nós vamos matar tudo Vamos acabar com essa farra Tio Vai 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 Ah Mano Cadê o medicão Oh Pode Aí sim Brabo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô sentindo Nossa Brabo Tem cara na base Olha lá Olha 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 a postinha Vem Vem Olha a treta Olha Olha a treta Quer ver só Eles Olha a chat O que foi mano Vai tomar no cu de um zero Topzera Não foi não? Não foi easy? Esse cara fica puto Vai tomar no cu de um zero Ah Tio Entrolou Acende Puxa Prende Solta Vai Ressendo Jão 14 Réis Meu Padrinho